E os cemitérios de Ipirapora registraram no dia de finados um grande movimento. Foi realizada missas onde os fiéis puderam rezar pelos seus entes queridos. E neste ano a recepção foi calorosa com músicas de louvor. Confira. Dia de finados, para muitos, dia de oração. Nós também é pecador. Várias religiões se misturaram na multidão para visitar seus entes queridos e amigos que já se foram. Dia de lembrança, saudade e homenagens. É um dia importante, é um dia se lembrar aquelas pessoas que fez por bem aqui na terra. E aquelas pessoas que, de repente, se a gente até perceber, elas saíram desse cenário. Tem uma família aqui que me marcou muito, a família do Eduardo Cansado, que eram meus amigos, Eduardo Lita, as meninas dele. Faleceram tudo, nós se dedicaram no mesmo dia. Logo pela manhã, o cemitério de Ipirapora já está lotado. Milhares de pessoas já chegaram bem cedinho para visitar o túmulo dos seus entes queridos. Ontem, no cemitério de Ipirapora, uma recepção calorosa. Logo na entrada, músicas de louvor eram tocadas para os visitantes. Também foram montados vários estandes, onde eram realizados exames, como glicemia, diabetes, aferição de pressão, entre outros. As amigas inseparáveis, Dona Vilma e Dona Maria, aproveitaram e deram uma checada na saúde. Achei bom, legal demais, é bom que a gente sai daqui tranquilo. Vim visitar meu pai e minha mãe, que se encontram enterrados aqui no Cicotado. A gente vem, todo ano a gente vem, que é dever da gente. Medimos a glicose, a pressão. A pressão ainda vamos medir ainda, mas a glicose está boa. Flores eram vendidas na porta mesmo, para quem não pôde comprar antes, que foi o caso de Robson, que comprou uma rosa para colocar no túmulo da mãe. Você trouxe uma rosa para ela? Para ela, agradecer a ela e ver o tanto que faz falta para a gente, e que depois que morre ainda tem sentido na vida da gente, de todos nós. Que dá valor, que dá valor quando está vivo, que depois que tiver morte é mais difícil ainda.